Mostra tuas garra aí, deixa eu ver tuas garra aí Ó, ó as garra aí, ó Sem derrubar o celular Ó as garra, ó o ódio, ó Satanás, olha pra mim, é aquela sinfork, é quem? Quer que ela se mate? Ó Inferno Essa mulher tá tentando um suicídio, já tem uns dias, ó Ó quem é lá, ó Anjo de Deus, mete a espada agora, ó, ele vai vir, ó Epa, volta Sem derrubar o corpo dela Olha pra mim, capeta do inferno Ó o demônio do suicídio aí, ó Bota a mão pra trás Olha pra mim Naquele dia que ela pulou na corda Ela se matar, ela vai pra onde? Inferno Não é pro céu não? Quem se mata não vai pro céu não, é? Vai Tuas garra aí Ó as garra lá, olha o tamanho das garra, ó Ei, demônio do inferno Bora, arranca agora aí Arranca agora o pensamento de morte da cabeça dela aí, agora, vai Arranca agora, que ela não vai se matar não Arranca, isso Ó, essa mulher tentou se matar Ela pulou até da corda e salvaram ela, ó Ó quem era aí, ó Se ela tivesse morrido no dia que ela tentou se matar Quem ia levar ela? Aí, ó Isso é bandido, viu? Isso engana, viu? Dizendo que ela ia pro céu É tu, né, Satanás do inferno? Não Tu entrou na vida dela como? Inferno Macumba Qual foi o demônio que ganhou a macumba? Tranca Rua das Almas Quê? Tranca Rua das Almas Traz ele aí, dá lugar pro Tranca Rua das Almas aí Anjo, traz o Tranca Rua das Almas aí, vai chegar brabão, ó Sem derrubar o corpo dela, Tranca Rua Ó lá, chegando, ó Ei, Tranca Rua das Almas, ó lá, chegando, ó Esse é o brabão, ó Amba, você não botar pra fora Essa mulher tentou se matar várias vezes, ó Macumba Ó o que a macumba faz, ó Ó pras garras, toda torta, Maria Padilha Ó praquilo, ó Queria que ela se matasse, era? Minha força tá acabando Ah, tuas forças tá acabando na vida dela, é? É Por que tá perdendo as forças? Tá, Jair João Ah, deixou todas as tuas vaidades? Ela deixou? Deixou Então passa um batomzinho que ela passava aí Passa aí, deixa eu ver Ó lá, ó Ei, como é que ela ia se matar? Quem ia levar ela era quem? Olha Quem? Eu ia levar ela E ela não quer se matar Ah, né? Então bota a corda no pescoço dela aí Deixa eu ver a corda Ó a corda lá Ó lá Ó a Lisana acorda Onde ela se enforcou Ei, bicho Bicho é bandida, viu? Olha Ei, satanás do inferno Ó, a partir de hoje Tu perdeu na vida dela, viu? Tu gostou que eu orei por ela? Não Não gostou não que ela entrou em contato? Não foi? Não Bota a mão pra trás Te odeio Ah, tu me odeia? Por que tu me odeia? Tem luz Aí é por isso que tu não gosta de quem tem luz, não, é? Quando ela te ver Eu escureço a vista dela Pra ela não te ver É isso mesmo, ó É por isso que quando ela tá assistindo meus vídeos Ela começa a ficar com sono É tu que escurece a vista dela, é? É Ah É por causa da luz, né? De Jesus na minha vida, é? É que ela quer ser que nem você E ela vai ser Ela não já tá santificando? Ela não deixou as vaidades? Tu falou o quê? É Ela tem muitas mãos exaústicas Isso, aí isso te incomoda, né? É tu que tá usando a irmã dela contra ela, é? É É Maria Padilha Tu é a bandidona mesmo, hein? Rapaz Quem manda na terra é quem? É tu que manda na terra? As vaidades As prostituições são de quem? Tudo é meu E os adultérios? Meu Ê Tudo meu Tudo teu Tu é a rainha do inferno, ó A partir de hoje Tu vai perdendo a vida dela Chama, tranca a rua Chama todos Amarra com tu Chama todos Perguntar Tu entrou como aí? Adulterio Prostituição É Prostituição Ah Ela aceitou o homem de branco Mas essa maldição Vem seguindo ela ainda, né? É Ó Pra você ver Ó, irmãos Pra vocês verem Ó, esse demônio Ele tá na vida dessa mulher Essa mulher tá na doutrina Hoje e tudo Porém Ela ainda não alcançou o nível Pra tirar ele da vida dela Não é essa? É isso, Maria Padilha? É Então assim Tu tá na vida dela Mesmo que ela aceitou Jesus Tá lutando pra viver na doutrina Tu ainda tá agindo, né? Alguém tinha que te tirar daí, né? É Tá na cabeça dela É Olha Na cabeça dela É tu que tava botando Eu quero que ela seja minha Falou o quê? Quero que ela seja minha E ela não quer ser Claro Ela aceitou a palavra de salvação Ela aceitou a doutrina Que nós pegou pra ela Então é por isso Que ela não te quer mais É tu que tá no pensamento dela Mandando ela se matar, é? É Aí, ó Se ela se matar Ela vai pra onde? Vai pro céu, é? É Do inferno A partir de hoje Teu trono é quebrado na mente, viu? O teu trono é quebrado na mente dela Todos Todos que tá nessa casa aí Chama todos que tá na filha dela também Chama todos Pelo poderoso nome de Jesus Tá com raiva, é? Muito Muito Não queria que eu orasse por ela, não, né? Não Ela era do mundo antes Aceitou a doutrina Mas Pombagira Ainda não tinha saído da vida dela Tu quer levar ela pro inferno, é? Mas você perdeu na vida dela Perdeu Acorrentou todos com você Tranca a rua Todos Tá correndo Da maior ao menor Todos vocês Agora De Maria Padilha Tranca a rua, pai Todos, Jesus Agora com toda macumba Todo feitiço Toda maldição Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Sai Todos Do maior ao menor Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Levanta, filha Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Fala Jesus Jesus Me cobre com teu sangue Me cobre com teu sangue Me livra de todo mal Jesus Perdoa as minhas falhas Perdoa as minhas falhas Perdoa os meus erros Perdoa os meus erros E me cobre com teu sangue Me cobre com teu sangue Amém Como foi agora, irmã? Muito bem Graças a Deus Muita alegria Muita paz A minha mente Minha mente tava pesada E agora? Minha mente tava muito pesada Aqui, doendo aqui Tipo, parecia que tinha Um nervoero na cabeça E agora? Agora tá melhor Agora bem melhor Você vê É porque o inimigo foi derrotado